Olá galera meu nome é Rafael, antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir a todos vocês que nos ajuda a chegar a 10 mil inscritos. Inscreva-se e deixa seu like para divulgar o nosso canal, muito obrigado a todos. O boato da morte de Silenester Stallone se espalha no Facebook. As notícias da morte de Silenester Stallone se espalharam rápido no início desta semana, causando preocupação entre fãs do mundo todo. No entanto, o relato de fevereiro de 2018, agora já foi confirmado como sendo um trote total, e apenas o último numa corrente de reportagens falsas sobre a morte de celebridades. O ator mais conhecido por seus papéis em filmes como Rambo ou Rocky, está vivo e passa bem. Boatos do suposto falecimento do ator ganharam força no sábado, depois que uma página é ríper. Silenester Stallone do Facebook atraiu quase um milhão de curtidas. Centenas de fãs imediatamente começaram a escrever suas mensagens de pesar na página do Facebook, expressando sua tristeza pelo talentoso ator, cineasta e produtor de 71 anos, de idade esta morto. Enquanto alguns fãs confiantes acreditaram na publicação, outros ficaram imediatamente desconfiados do relato, talvez tenhando aprendido sua lição com a enorme quantidade de falsos, relatos de mortes surgindo a respeito de celebridades durante os últimos meses. Alguns salientaram que a notícia não havia sido veiculada em nenhuma rede televisiva norte-americana. De destaque, indicando que fosse um relato falso, já que a morte de um ator da magnitude de Silenester Stallone seria uma notícia importante em todos os canais. No domingo 18 de fevereiro, os representantes do ator confirmaram que Silenester Stallone não estava morto. Ele entra para a longa lista de celebridades que foram vítimas deste boato. Alguns fãs ficaram com raiva do relato falso, dizendo que foi imprudente, angustiante e nocivo para fãs do tão querido ator. Outros dizem que isto mostra sua enorme popularidade. Ele ainda está vivo e passa bem. Pare de acreditar no que você vê na internet, eles disseram. Recnews o seu canal de notícias, inscreva-se no nosso canal, e deixe o like para nos ajudar, muito obrigado a todos.